Em séries, é muito comum existir alguns detalhes que passam despercebidos, e One Piece é um anime que também está cheio desses detalhes, apesar que muitos não perceberam nenhum. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar os detalhes que eu tenho certeza que você não percebeu em One Piece. Então, se você quer saber, fica até o final do vídeo, que é um detalhe mais surpreendente do que o outro. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e hoje vamos ver aqueles detalhes em One Piece que você não percebeu. E mesmo que você tenha percebido, você não entendeu por que aconteceu. E claro, um detalhe muito importante, é você não esquecer de deixar o like nesse vídeo. Então, deixa o seu like, e vamos agora para os detalhes de One Piece que você não percebeu. A tatuagem do Ace. Bom, você com certeza deve ter reparado que o Ace tem uma cicatriz no seu braço esquerdo, mas o que eu tenho quase certeza que você não sabe é o que significa essa tatuagem. Você pode tentar adivinhar que o tatuador foi escrever o nome do Ace e acrescentou um S a mais, e depois de já feito, para corrigir, o Ace cortou com um X em cima. Mas bom, não é bem assim. Na verdade, cada letra tem um significado. Cada uma delas representa uma pessoa muito importante na vida do Ace. Começando então pelo A, que representa o seu próprio nome, Ace. Depois temos o S, que representa o Sabo, o seu irmão que supostamente tinha morrido por um tiro de canhão, e por isso que está cortado com o X. Já o C é de Cry Baby, ou Bebê Chorão, que é o apelido que o Ace sempre chamava Luffy, já que ele sempre chorava quando alguma coisa acontecia. E por fim, o E é de Edward Newgate, o homem que o aceitou na sua tripulação como seu filho, e por quem o Ace tinha muito apreço. O Panda Man Você provavelmente já deve conhecer o Panda Man, até porque ele é um dos easter eggs mais recorrentes em One Piece. Esse personagem que vive aparecendo nos fundos de alguns painéis do anime e do mangá, até mesmo é um personagem jogável de um jogo de One Piece. Mas eu não quero falar o óbvio mais uma vez, como você já deve estar cansado de ouvir, porque o que eu quero te falar é que o Panda Man possui uma história. Todas essas suas aparições possuem uma linha cronológica, e até mesmo outros personagens que aparecem frequentemente junto com ele, também são dessa história. Pra começar então, Panda Man foi abandonado quando criança em uma floresta de bambu, e criado por pandas gigantes. Panda Man então cresceu e teve problemas financeiros com o cobrador de dívidas, Tomato Gang, outro personagem que também sempre está aparecendo escondido. Tomato Gang então começou a persegui-lo implacavelmente, até mesmo contratando seu rival, o Unforgivable Mask, para rastrear o Panda Man e pegar o dinheiro de volta. Fugindo então, Panda Man sempre está se escondendo cada hora em um lugar. Panda Man cruzou pela primeira vez com os piratas do Chapéu de Palha durante o Arco do Baratie. Desde então, ele apareceu no fundo de todos os locais que o Chapéu de Palha visitaram. A única exceção foi a ilha exclusiva para mulheres de Amazon Lily, onde aqui quem aparece é a Panda Woman. Disse que o Panda Man se apaixonou por esta mulher panda, mas ainda não sabemos se esses sentimentos são recíprocos. Erros de animação em One Piece Agora vamos falar de alguns erros de animação que geralmente acontecem na adaptação do anime para o mangá. Que na verdade são super comuns, já que fazer mais de mil episódios lançando um novo toda semana quase sem nenhuma pausa, é muito difícil não ter erros. E mesmo quando tem, não é algo que prejudique a história. No máximo são alguns detalhes que a gente olha e dá risada de tão bizarro que é. Começando com o mais comum, que é o Shanks aparecendo com dois braços em uma cena após ele ter perdido seu braço para o Rei da Costa. Também acontece algo parecido com o Crocodile. No final do episódio 117, você pode ver o Crocodile acendendo seu charuto e adivinha só, ele usa suas duas mãos. Sendo que no lugar de uma de suas mãos, ele tem um gancho. Um desses erros que eu acho mais engraçado e interessante é a cena do episódio 226, em que dois ouros aparecem ao mesmo tempo. Sendo que era para existir só um. Com certeza tem muito mais erros. E eu tenho certeza que se eu procurar mais, eu consigo fazer um vídeo inteiro só com esses momentos. A falta de lógica nos tamanhos. Sempre que eu assistia um anime de One Piece, muitas vezes eu percebi alguns erros bizarros do tamanho dos personagens, que na minha cabeça acontecia apenas por erros de animação, como acabamos de ver em alguns casos. Mas não. Quando eu li o mangá, também percebi que estavam lá. São esses pequenos detalhes que não mudam nada a história, tanto que muitos nem perceberam, mas é muito legal ver. Começamos então com Odém e suas espadas. Odém é um homem muito alto, tendo quase 4 metros de altura. Então quando o Zoro, que tem menos da metade de seu tamanho, recebeu uma espada que pertencia ao Odém, o normal seria ela ser bem grande pra ele, certo? Mas não. As proporções são as mesmas. Isso também acontece com as alturas dos personagens. Rayleigh é dito ter 1,88m. Já Roger tem 2,74m. 1 metro a mais que o Rayleigh. E mesmo assim, nessa cena, os dois têm praticamente a mesma altura. Ao mesmo tempo, Roger mostra ter uma altura bem próxima do Odém quando eles estão juntos. E como vimos, Odém tem quase 4 metros de altura. Mais de 1 metro maior que o Roger. Ou seja, a altura em One Piece não faz o menor sentido. Existem humanos tão grandes que ficaria difícil pro Oda ficar desenhando tudo na escala certa. E além desses, ainda existem muitos outros. Que eu não vou falar agora, mas você pode analisar quando estiver vendo a série. Os desenhos do Luffy. Luffy sempre foi um pouco cabeça de vento e sempre que ele quer alguma coisa, ele não desiste até conseguir. Foi assim quando o Chapéu de Palha estava navegando para Water 7, sabendo que precisavam adicionar um carpinteiro à tripulação. Enquanto a tripulação discutia como iriam encontrar alguém, o Luffy decidiu desenhar a pessoa ideal da sua cabeça. E o desenho que saiu foi esse aí. E curiosamente, o seu desenho é exatamente o que eles acabaram encontrando. Não é uma combinação perfeita, mas este desenho é basicamente o Frank. Tem todos os seus tons característicos. Os antebraços grandes, a cor azul geral, o nariz robótico e claro, nenhum deles usa calça. É como se o Luffy soubesse exatamente quem seria seu carpinteiro antes mesmo de se conhecerem. Ou é apenas o autor já deixando um detalhe para trás, nos revelando que o Frank seria o novo companheiro. Inclusive, teve outro desenho do Luffy que também é bem interessante. Que é quando ele desenhou a Nami com cabeça de peixe. E coincidentemente, um personagem idêntico ao seu desenho apareceu na Ilha dos Homens Peixes. A cicatriz no peito do Luffy. Se você assistiu apenas o anime, você com certeza deve ter ficado muito em dúvida quando viu a cicatriz em formato de X no peito do Luffy após o time skip. Isso porque o anime colocou um episódio filler onde o Luffy ganha essa mesma cicatriz fazendo uma previsão do que iria acontecer no futuro. A verdade é que a cicatriz em forma de X do Luffy em seu peito surgiu durante o arco de Marineford, quando o Akainu o feriu gravemente com um soco de magma. Esse X está em seu peito desde o time skip e está claramente aqui para ficar pelo resto da história. No entanto, o Wada deu a entender que o Luffy sofreria essa lesão muito antes de Marineford. No episódio 223 do anime, Zoro acabou sendo manipulado e atacou o Luffy contra sua vontade. Luffy foi cortado por Zoro no mesmo lugar de seu peito e com a mesma forma em X. Essa lesão o curou, mas não demorou muito para o Luffy ter uma cicatriz permanente exatamente da mesma forma. Esta foi uma pista que enganou muitas pessoas. Inclusive, quando eu assisti o anime pela primeira vez, eu mesmo achei que tinha sido assim que o Luffy ganhou sua cicatriz, já que eu sabia que ele teria essa cicatriz no futuro. Mas é muito legal saber que esse foi um detalhe não canônico que realmente se tornou canônico na história. Big Mom comeu sua própria mãe adotiva. Ao longo da história, One Piece apresentou algum conteúdo sombrio, como a morte de Ace e a destruição de Ohara. O mangá One Piece é lançado na Weekly Shonen Jump, cujo principal grupo de pessoas que consomem ainda são crianças e adolescentes. Por causa disso, a série tem limites sobre o que pode ou não publicar. É por isso que você não verá nada muito explícito nas páginas de One Piece. Um exemplo do Eiichiro Oda tendo que restringir seu conteúdo aconteceu com a história de origem da Big Mom. O mangá sugere fortemente que ela na verdade comeu sua mãe adotiva e sua família em uma fúria de fome, o que é completamente assustador. Mas isso explicaria como ela ganhou a habilidade da kumanomi de sua mãe adotiva, a Madre Carmel, que era antiga usuária da fruta da alma. Então, como não poderia colocar nada explícito na história, principalmente uma garotinha canibalizando todos os seus familiares, foi deixado apenas pequenos detalhes para trás indicando isso. E bom galera, esses são alguns detalhes de One Piece que você provavelmente não sabia. Mas se você tem algum outro em mente, deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal ver mais detalhes como esses. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, eu peço que você deixe o seu like. Pode não ser grande coisa para você apertar esse botão do like, mas é muito importante para mim e vai ajudar muito. Também, se você quiser receber mais vídeos como esse com curiosidades, teorias e análises, também se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim, todo vídeo novo que sair aqui, ele vai chegar aí para você. E você não perde nada. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.